Olá, filha, filha Filha, filha, filha Filha, filha, filha Filha, filha, filha 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 Música 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 O ikai e kukusao a kuolekala E pule lava olela o siyo wa O keave ese ou faa ngoa ngoanga E faa mua mua pele kama afukanga Ogele efia kama ile olanga E faa mua mua peha ole kausala Ngao singa lua pobima fanga fanga Aueke popole waomea ulalaba Shililaba ole chama eshe Na ole ata mafifia o cheide Boa oa lava ole io qina Malo u maila u muzika Shililaba ole chama eshe Na ole ata mafifia o cheide Boa oa lava ole io qina Malo u maila u muzika Música